A Cade temos que sentarem, temos que conversarem Eu conheci uma moça, toda ela é linda, perfeita Ela tem beleza natural, não usa caro Ela não é medente ainda, é original Ela é linda e perfeita, mostura tela e de poquita Uma baixinha fininha, oreira Ela não é réplica não, a plaga dela é original Ela é idioma Eu nunca entendo, é original Ela é linda e porquita Eu nunca entendo, é original Eu nunca entendo, é original Tanto tempo a sofrer A procura de uma mulher Como tu Como tu Assim como o Tichi Não posso te perder em nenhum segundo Veja só como ela E sua nave normal Ela é original 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 Tanto tempo a sofrer, a procura de uma mulher, como tu, como tu Ela tem beleza natural, não usa carol Ela não é merecena e original, ela é linda e perfeita Não é merecena e original, ela é linda e perfeita Não é merecena e original, ela é linda e perfeita Não é merecena e original, ela é linda e perfeita Noi, não tem o que eu usei não Noi, não tem o que eu usei não